Olá pessoal, seja bem-vindo Eu vou passar para vocês rapidamente a instrução aqui da prova Vocês vão acessar o endereço que a Marlene vai fornecer para vocês Vocês vão digitar aqui é va.mu barra alguma coisa Vocês veem aí depois com a Marlene, vocês já devem ter visto com ela, aliás Se você estiver assistindo esse vídeo Gente, leia atentamente as instruções antes de fazer essa prova, por favor É muito simples fazer essa prova, tá ok? Quem pegou as aulas anteriores, aí vai tirar de letra, vai fazer isso aqui em 10 minutos ou até menos A primeira parte da prova é essa daqui, PowerPoint e ferramenta SmartArt Você vai abrir o PowerPoint e a primeira tela de apresentação Você vai colocar lá o layout para título e subtítulo E no título principal você vai colocar técnico e administração Depois você vai colocar no subtítulo o seu nome completo Então essa é a primeira etapa Simples, não? Etapa 2 Você vai criar um segundo slide, tá? Você pode usar a tecla de atalho Ctrl M Ou vai lá inserir novo slide Aí fica a carga seu aí Nesta etapa você pode criar um organograma Pode criar uma lista de nomes Pode criar qualquer coisa que você desejar Desde que você utilize a ferramenta SmartArt Então aqui é uma ferramenta que eu trabalhei com vocês na aula retrasada Depois que vocês criarem essas duas telas, né? Esses dois slides aí no PowerPoint Vocês vão fazer o que? Vão salvar o arquivo com o seguinte nome Seu nome, número, PM09052013, tá ok? Que é a data de hoje, o seu nome e número Então esse é o primeiro arquivo que vocês vão criar pra mim O segundo arquivo, vocês vão ter que abrir o programa Word Tá ok? Então após salvar e encerrar o PowerPoint Vocês vão abrir o Word nessa página Padrão aí que aparece no Word, né? Página número 1 Você vai criar um objeto Chamando o arquivo do PowerPoint que você criou anteriormente Tá certo? Eu ensinei como vocês fazem isso Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês Depois vocês leiam atentamente aqui Olha, eu coloquei importante aqui Olha, a prova é individual O prazo de entrega é 24 horas E aqui abaixo você vai colocar o nível de dificuldade que você encontrou Se encontrou muita dificuldade, 5 estrelas Se você não encontrou nenhuma, 1 estrela Vai colocar o seu nome, tá? O seu sobrenome, seu número, seu e-mail Lembrando que não é obrigatório o e-mail, tá? Eu coloco porque de repente eu consigo uma lista aí Das notas aí E passo pra vocês por e-mail E a gente agiliza o processo E aqui você vai anexar o seu arquivo Do PowerPoint aqui embaixo do Word, tá? Só clicar em escolher arquivo Vai abrir a janela Pra você localizar o arquivo Que você gerou lá Na primeira e na segunda atividade Que você criou E depois disso é só Clicar em abrir, selecionar o arquivo Depois clicar em enviar Vai fazer isso nos dois aqui Tá ok? Vai aparecer lá Recebida com sucesso Administração 3 Professor Matheus Uma animaçãozinha aí Tá ok? Tem uma propaganda aí Só clicar nela aí Pra vocês verem o que vai acontecer depois Gente, então eu vou mostrar pra vocês na prática agora O que vocês vão fazer Já tá até aqui no SmartArt Então no slide 1 aqui, olha Vocês vão criar lá Título Tecnica e Administração Módulo 3 Subtítulo Seu nome Aqui, olha Eu posso usar essa opção aqui Já, tá vendo? Inserir elemento gráfico SmartArt Ou então Do jeito que eu ensinei vocês na aula passada Você vai achar o SmartArt lá Vai clicar nele E vai criar Tá Um objeto qualquer Aqui Que vocês Gostariam de fazer Vou colocar meu nome aqui Só pra vocês Pra vocês terem uma ideia Bom, eu criei aqui um SmartArt simples Vou deletar isso daqui Bom Vocês vão salvar o arquivo Tá Salva o arquivo Lembrando que vocês vão salvar como Seu nome Vamos supor que Tivesse um aluno chamado Mateus aí Número 1 Certo Dá um tracinho aqui Coloca a data de hoje Hoje é 9 Do 5 de 2013 Tá com todos os dias Tá gente 0905 de 2013 Clica em salvar Ok Depois você vai abrir o Word Lá dentro do Word O que você vai fazer? Você vai em Início não Desculpa Vocês vão em Inserir Tá ok Aí tem um botãozinho lá Que é o objeto Tá Vocês vão lá Inserir o objeto Vai aparecer pra vocês Uma janela E dentro dessa janela Você vai localizar o arquivo Que você criou do PowerPoint E vai linkar Tá aqui então a nossa janela Tá Aqui ó Criar novo Você vai criar um outro arquivo Como se você fosse criar um PowerPoint novo Mas no caso Você vai utilizar a aba Criar do arquivo Por que criar do arquivo? Não tá aparecendo o Resc Que meu computador tá lento Por que criar do arquivo? Porque o arquivo já existe Tá Então você vai lá Só procurar ele Vai lá Localiza o arquivo Ele tá aqui ó Tá Localizei o arquivo E vou em Em abrir Desculpa E depois olha Exibir como ícone Ou vincular arquivo Tá Então eu quero Eu quero exibir ele Como um ícone Eu vou clicar em ok Tá É desse jeito que eu quero Se quiser Vincular de outra forma Também pode ser Aí o arquivo vai tá aqui ó Se eu der um duplo clique no arquivo Olha o que acontece Ele vai abrir O PowerPoint pra gente Tá Deu um probleminha na minha tela aqui Porque eu tô fazendo a gravação do vídeo Aí ó Apareceu um pedaço só pra vocês aí Mas Já dá pra vocês terem a noção Aqui o PowerPoint alterou as As configurações gráficas minha aqui Tá ok Vou mostrar pra vocês de outra forma então Mamão com açúcar hein gente Anota É Prova pra tirar 10 É Vou colocar aqui Vincular arquivo Vou procurar Vou achar o arquivo lá Já localizei ele aqui E dou ok O que vai aparecer pra mim aqui Olha lá A telinha do Excel Aliás Do PowerPoint que eu criei Tá ok Pessoal É isso aí então Uma boa prova pra vocês Até semana que vem Se Deus quiser Tchau 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 Tchau